Boa noite, amigos, irmãos. Hoje nós estamos no capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Vimos nesses itens 6 e 7 que há dois tipos de fé. A fé cega, uma fé sem conhecimento, sem experiência e sem vivência. É uma fé emocional. É aquela fé que na hora do desespero corremos ao encontro de uma solução rápida. Por ser rápida, nós não questionamos, não refletimos na direção daquilo em que acreditamos. O que irá acontecer. E o que é pior, pessoas, religiões, sistemas, se utilizam da nossa boa fé para tirar vantagens, se aproveitando da nossa fragilidade. Exemplo de fé cega. A criação do mundo, do planeta Terra, em 6 dias, sendo que no sétimo dia, Deus teria descansado. Basta uma simples reflexão para constatarmos o simbolismo dessa passagem bíblica. Certamente está nessa crença o grande motivo das nossas frustrações e ansiedades. Como pôde Deus construir tamanha obra em apenas 6 dias e eu, em uma vida inteira, não consigo construir uma condição que garanta uma velhice digna. Esse é o pensamento daquelas pessoas que dizem acreditar em tamanho absurdo. E ainda são manipuladas por religiões, sistemas, se aproveitando da fragilidade e da miopia espiritual delas. Ao contrário da fé raciocinada, que leva o homem de pensamento lógico e fundamentado na ciência e na filosofia, que é a base da pirâmide espírita, crê no seu futuro celeste, procurando preencher sua vida com nobres e belas ações, sabendo que o que colhe hoje é fruto da semeadura do passado e a boa semente plantada hoje lhe dará frutos saborosos no futuro. Quer dizer, o sucesso e o fracasso estão em nossas mãos, dependendo apenas de uma leitura simples da vida e um patrimônio de belos atos e ações. É claro que essa fé não se prescreve, essa fé se conquista. É a fé inabalável que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E assim vamos vibrando com muita intensidade, com os nossos corações repletos de amor e alegria, muita paz, muita luz para todo o planeta Terra, para tudo isso que hoje nos acontece, esse estado de pandemia do Covid-19, que o homem possa tirar grandes lições deste vírus invisível e que, no curto espaço de tempo, estejamos todos, todos refletindo, estudando e entendendo os desígnios do nosso Pai Criador, nos utilizando da ciência, da filosofia, para que o nosso futuro seja realmente glorioso e belo. Muita paz para todos.